Fala pessoal! Hoje eu vim trazer uma notícia incrível para cada um de nós pescadores. É muito comum a galera assistir nossos vídeos e pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente encontra na rua e falar assim, cara, qual isca que eu uso para pescar tucunaré? Qual isca que eu uso para pescar traíra? Qual isca que eu uso para pescar roubalo? Qual isca que eu uso para pescar pacu, jatoarana, matrinchã, cachorra larga, cachorra, pirandirá, bicuda? Porque a gente sabe que no mercado existem diversos tipos de isca e com certeza pinta a nossa dúvida. E pensando nisso, até para a gente não ter aquele exagero de comprar iscas, mas é claro que é muito legal você ter várias iscas de cores diferentes, isso aí ajuda muito. Mas as iscas CMC, juntamente conosco, pensou e fez um kit com cinco iscas. Esse kit de cinco iscas foi colocado no nome de Kit Gold, um kit de ouro, ou seja, um kit que vale ouro para estar dentro da nossa caixa de pesca. Esse kit é composto pela isca Hunter, a Krypton 70, a Superinha, a Supera e a Krypton 90. E o legal é que esse kit vai vir nessas cores. Dá uma olhadinha aqui, aqui atrás tem um resumo de cada isca mostrando como funciona cada uma, peso, medidas e um detalhamento. Tem também um QR Code aqui na caixa para você clicar e assistir os vídeos dessa isca, mas nesse vídeo em específico a gente vai falar sobre cada uma delas. E vai ser bem legal porque você vai poder acompanhar nesse vídeo um desenrolar mostrando cada isca capturando várias espécies de peixe. Então pessoal, vamos dar uma olhada um peixe capturado ou alguns peixes capturados pela isca Hunter. Essa primeira aqui, que é uma isca de barbela e que ela tem um trabalho que ela vai na meia água. Porém, é uma isca que você pode fazer diversos trabalhos com ela. Você pode arremessar ela em um lugar que tem um pouco mais de areia e vir raspando ela no chão. Ou você também pode vir recolhendo ela simplesmente na meia água. Ou você pode ir mais lento que ela vai em subsuperfície, um palminho da água ali. É uma isca realmente incrível. Vamos ver? Dá uma olhada aí. Parece que alguma coisa pegou a traíra aqui. Vem cá garota, vem cá. Mas ali foi alguma coisa que pegou você. Pegou uma traíra. Deu duas corridas muito fortes. Pera aí que nós vamos jogar ali de novo. Calma aí. Aí, vai embora. Aí, ó. Pegou. Ó. Caramba. Pegou. Olha aí. Nossa. Tá arrastando o caiaque, cara. Tá arrastando o caiaque. Vem cá. Olha, olha. Que força, cara. Que força. Calma que a varinha só tem dois libras. Olha, 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 olha. Caramba, meu irmão. Caramba. Nossa, é um surubim. Tá indo pra beirada. Vem cá. Vem cá. Não dá o pau, não. Vem cá. Olha lá o tamanho do surubim, cara. Olha o tamanho do surubim. Caramba, meu irmão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que lindo, cara. Olha o tamanho desse cara. Vem cá. Vai quebrar a vara. 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 Vem cá. Vai pra lá. Isso. Vai pro outro lado. Me ajuda, me ajuda. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Nossa senhora, garoto. Rapaz, que lindo, cara. Segura a varinha. Segura. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho dele, ó. Nossa, meu Deus do céu. É grande, cara. Olha o tamanho desse monstro, cara. Vem cá, garoto. Não. Aqui. Vem cá. Vem cá, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma. Nossa. Caramba, cara. Que gigante. Que gigante. Vem cá. Vem cá. Nossa, olha lá. Nossa, engoliu a isca toda. Segura. Segura. Caramba, meu. Caramba. Engoliu a isca toda, cara. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse monstro, cara. Olha o tamanho desse monstro, galera. Olha o tamanho desse monstro. Olha o tamanho desse monstro. Olha lá. Caramba, que monstro, cara. Que monstro. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Caramba. Lindo, lindo, cara. Que lindo, que lindo, que lindo. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Nossa. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá garoto, vem cá, uia, uia, ele bocou, ele comeu, foi a isca inteira cara, engoliu, engoliu o artificial todo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá menino, vem cá, vem cá menino, que garoto, meu Deus do céu cara, uuuh, caramba, olha o tamanho desse cara, olha lá onde ele, olha onde ele colocou a isca lá, olha lá, olha lá o que ele fez com a isca, agora se firma aí, vamos parar ali na praia para te soltar cara, vamos parar ali para te soltar, porque está difícil de tirar aqui, eu não quero me machucar com esse ferrão, caramba meu irmão, caramba, olha o tamanho desse cara, a boca dele aqui, aí ó, olha lá galera, olha onde está a isca ali ó, lá dentro ó, caramba meu irmão, olha onde pegou, que lapo de peixe, vamos soltar ele aqui bem devagar, para não machucar ele, aí ó, aqui peraí, aí olha aí, ele engoliu ela inteira, ele sugou ela toda, vamos tirar uma foto com esse cara agora, e aí a gente, e aí a gente solta essa criança, galera ó, que lindo, lindo, lindo cara ó, que lapo gente ó, que bonito, que lindo, lindo, ó, que coisa linda gente ó, que lindo, 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 ó, show, vamos soltar ele aqui, vem cá, olha aí, recupera meu irmãozinho, vai, recupera, vai, vai, vai cara, você é forte, você é mais forte que isso, aí ó, olha lá, olha lá, olha isso, olha que coisa linda gente, olha que coisa linda gente, viu só pessoal, como essa isca trabalhou legal, capturamos o surubim, capturamos outras espécies com ela, foi bem bacana, e agora, a gente vai para a Krypton 70, dá uma olhadinha nessa isca aqui, a variedade de peixe que a gente captura ela, e essa corzinha aqui é uma cor bem especial mesmo, Oi, aham, uh, pegou, caramba, tá aqui, tá aqui, tá subindo cara, Veio junto, veio junto, veio junto, forte hein, forte, 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 caramba, vem cá garoto, Olha, 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 rapaz, Tucunaré, bonito hein, Haha, garoto, E bocou ali no remanso da cachoeira, Vem cá, Vem cá garoto, olha aí, Vem cá garoto, olha aí, Vem cá garoto, Olha aí Zeca, Vai, Nossa, Caroto, Pegou e way já questionou, Ganhou e saiu por que é uma louca cara, que loucura, vem com que vem que vive, Vouar pro pau não, vem cá para o pau você não vai, tá girando o caiaque todo cara, que maluca, vem cá, vem cá, vem cá garota, que louca, pegou e veio arrebentando, vem cá, calma, olha aí, que disparada foi essa, vem cá, que show, vem cá, sem me acertar, olha a bicuda, olha aí, olha ela aí, pegou e saiu feito uma louca, na varinha de 8 libras, que show, vamos soltar ela, olha aí, olha ela aí, pegou e saiu feito uma louca, na varinha de 8 libras, que show, vamos soltar ela, aqui, aqui, abre a boca, aí, vai, segura nem a pau, pegou, caramba, caramba meu irmão, devagarinho ela veio e pegou cara Nossa, que linda cara, linda, 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 vem cá garota, vem cá garota, vem cá, vem cá, vem cá garota, obrigado meu Deus, obrigado, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá menina, vem cá, vem cá, vem cá, linda cara, linda, linda mesmo, linda, olha só, muito bonita, cara, vamos passar agora aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, menina, vem cá garota, olha aí, vem cá, vem cá, vem cá, menina, olha que linda cara, calma, calma que eu já vou te soltar, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que eu já vou te soltar, calma, pera, aí ó, Olha só cara O bom do anzói line Que até para tirar Até para tirar ele Do passaguai é melhor É menos anzóis para enroscar Deixa eu tirar aqui Olha só que bonita Olha só Olha só que linda Pegou A borboleta sentou em cima dela Que linda cara Olha isso Olha que incrível Show de bola Vamos te soltar Calma 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 que eu estou olhando ali Porque tem alguma coisa na mata Vai embora garoto Show Linda cara Linda linda Bravo Show de bola E agora pessoal A gente vai para a superinha Essa superinha É o último lançamento da CMC E é muito legal Porque muita gente Já tem ligado para nós Falando Cara Eu peguei tucunaré Eu peguei robalo Eu peguei traíra Claro que eu não vou conseguir mostrar Todos esses peixes Que foram capturados Com ela nesse vídeo Mas a gente vai mostrar alguns Se liga nessa esquina Pegou alguma coisa aqui Pegou alguma coisa aqui O que nós pegamos aqui O que é O que é O rapaz Vem cá garota Aí ó Piraputanga Aí Na descida Cara Ó que força Cara Ó ó ó ó Caramba Eu batendo Esquinha Vem cá 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 Aí garota Soltou dentro do Passaguá Caramba 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 Soltou aqui dentro Deixa eu tirar logo ela daqui Pera aí Vou te pegar Aí ó Aí pessoal ó Piraputanga Que lindo ó Lindo né Vai Calma 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 Vai embora Calma Vai Aí ó Pronto Eita o meu Passaguá indo embora Show de bola Que planta bonita né cara Pegou Hum Escapou cara Escapou Ó Pegou Pegou Caramba cara Caramba Caramba Tava ali no cantinho cara Que que é Olha eu não tô com maré mano Nossa Joguei na boca dele cara Vem cá Vem cá Vem cá Bonito cara Bonito Bonito mano Olha Que coisa mais linda cara Olha só cara Na supera mano Aliás Na superinha Olha isso cara Olha só que loucura Deixa eu soltar Deixa eu soltar ele aqui Eu tô com alicate Monalto tá lá atrás Peraí que eu já vou te soltar Vem cá Vem cá garoto Vem cá Calma Aí ó Gente olha 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 só Olha Olha a braveza dele Calma Eu vou te soltar Ninguém aqui vai te machucar Só vou te soltar Calma Olha aí ó Olha só Que coisa mais linda gente Pintura de peixe Uma pintura Vamos te soltar aqui Aí soltar ele bem aqui Com calma Aí pessoal Que coisa linda ó Na água Vem cá garoto E eu acho que tinha Pegou Vem cá Vem cá Vem cá O que que pegou aqui Ó Ah garoto Mais uma espécie Pra supera Cara Olha Vem cá Vem cá Vem aqui Aí ó Pessoal Esse aqui é o apapá Ele dá muito grande Esse aqui Esse amarelo Mas muito legal Saber que ela tá pegando O apapá também Pegou legal Olha aí Pegou o apapá também Olha aí Que lindo Pegou e pegou bonito Vamos soltar ele Só ficou aqui Vai garoto Vem cá Bora cara É show Chegou Vem cá, garota Aí, galera Mais uma Mais uma Mais uma para a lista aqui da Super Cachorra facão, ó Aí Mais uma Essa é a cachorra facão, diferente daquelas largas, né? Aí, ó Bora Pegou Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Que que é? Parece bicuda Nossa, que que é? Vem cá, meu irmão Vem cá, agora não Vem cá, não cai nessa de novo, não Eu não entro nessa de novo, não Eu não entro nessa de novo, não Vem cá Vem cá, pra lá, não Pra lá, não Pra lá, não Nossa, Ronaldo Que que é isso, Ronaldo? Que que é isso, Ronaldo? Que que é isso, Ronaldo? Meu Deus, cara, eu não falei! Caramba, Ronaldo! Ó o bloto, ó o bloto, Ronaldo! Bate o remo aí! Bate o remo, Ronaldo! Ó o boto atrás dela lá, Ronaldo! Que filha da mãe, cara! Ó o boto aí, do seu lado aí! Trazer mais perto o caiaque Oi? Não entendi! Só na linha! Não entendi! Ah, ela tá só na linha? Vem cá, garota! Mostra, 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 Cara! Meu Deus, olha isso, cara! Olha o tamanho desse cara, mano! Olha o tamanho disso! Ronaldo do céu, Ronaldo do céu, cara! Não! E você viu o boto querendo pegar ela? Você viu o boto querendo pegar ela? Rapaz, por pouco! Você não bate o boto! Você não bate o remo ali, ela pega mesmo! Caramba, cara! Que loucura! Agora! Agora! Vamos fazer uma imagem dela aqui! Olha aí, cara! Que linda! Olha que coisa mais linda, gente! Olha só! Vamos aqui pra gente poder fazer um registro da imagem dela e soltar ela, que nós capturamos ela bem aqui! Então ela vai ficar bem pertinho! E o bom é que nessa corredeira o boto não pega ela de volta, não! Olha aí! Deixa eu agachar aqui um pouco antes de fazer uma imagem, uma foto! Pessoal! Vem! Vem pescar esse peixe aqui na pousada Peraçu! E não é só questão do peixe, é questão do ambiente também! É um lugar lindo demais! É fantástico! Pessoal! Vamos soltar ela! Tá bem fácil aqui! Tava quase escapando já! Fazer a soltura da criança! Olha que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Olha o tamanho desse bicho! Nem vou medir esse peixe pra não cansar muito ele, mas eu acho que foi a maior do dia! Muito larga! Muito larga mesmo! Deixar ele aqui ó! Que a água... Pouca gente sabe! Mas a água ela tem que entrar na boca do peixe e sair na guelva! Tá vendo? Entra por aqui ó! Você vê que a água tá correndo aqui ó! Olha como que ela tá recuperando bem rápido já! E olha que coisa linda gente! Deixa ela recuperar no tempo dela! Deixa ela recuperar no tempo dela! Olha! Aí ó! Peixe muito sadio! Água muito limpa! Já tá querendo embora! Já tá querendo ir embora! Olha! Olha! E agora nós vamos mostrar a supera que é o mesmo formato da superinha só que no formato maior para peixes maiores para arremessos mais longos! dar uma olhadinha nessa captura aqui bacana! Olha! 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 Vem cá! Vem cá menino! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que bonito cara! A coloração dele! Olha aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aí galera ó! Primeiro Tucunarezinho que saiu! Aqui no Mato Grosso no Alagado Pera Esquiles! Eu e a Galega ali atrás! E saiu com a isca supera! Que legal! Vamos lá! Eles estão mais manhosos! Eu falei vou usar a supera para pegar! Vai embora! Vai! O problema é que eu tenho que remar um pouquinho para frente para a supera descer! Agora eu vou pegar! Pegou! 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 Olha lá! Oh cara! Que que é? Que que é? Que que é? Ah! Papapá cara! Olha! Sardinhão cara! Que loucura mano! Olha aí! Primeiro peixe aqui de Corumbá, com sardinhão na supera, embaixo dessa ponte aqui, que loucura. Estão que estão, isso, aqui mesmo. Ó, o Diogo pegou uma, então vamos fazer um dublê, então vamos fazer um dublê. Ui, cara, essa aqui, essa é boa, Diogo, ó, rapaz do céu, olha a força delas, cara, impressionante. Cheguei, Diogo, uuuh, escapou aí do seu lado, cara, olha só, ui, caramba, Ah, essa daqui se girar a cabeça escapa, vem cá, tá só na, só na perninha de grilo aqui em cima, olha aí, caramba, olha só, cara, mais uma, pegou mesmo, aí, abre a boca, é só abrir a boca que eu uso o alçai, cara, vai embora, vai, caramba. Pegou! Pegou! Cadê, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, o que que é? É o caparari, será? Aqui, cadê, cadê? Peguei, Val! Olha aqui, ó, caramba, cara, eu sabia que ele tava aqui, olha aí, olha o tamanho dele, cara, é forte, cara, forte, 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 vem cá pra beirada, vem cá pra beirada, Olha aí, cara, mais um, vem cá, garoto, vem cá, vem cá, vem, 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 vem pra beirada, garoto, vem pra beirada, que eu não quero descer essa ladeira abaixo Caramba, cara, essa isca é fora da casinha, tá? Fora da casinha Caramba, meu, olha ele aqui, ó, mordeu mesmo, olha lá, olha só, cara, que peixe bonito Ah, esse aqui é o surubim caparari, ó, deixa eu ver, é o caparari, outro caparari, surubim caparari, não é o cachara Aí, ó, que lindo, cara, ah não, deixa eu ver, é isso mesmo, que lindo, cara, olha aí, muito bonito, muito bonito Pessoal, ele tá aqui embaixo do caiaque, se ele escapar, pessoal, ele tá embaixo do caiaque, se ele escapar, escapou Eu vou mostrar pra vocês aqui e a gente vai fazer a soltura, só vou fazer uma imagem, né, essa é uma isca lançamento da CMC É uma isca, assim, que não tem nada parecido no mercado, ó, olha aí que bacana, que lindo, ó Pegou ele, pegou legal, ó, coisa linda de peixe, ó, olha só que lindo, tá vendo, ó Vamos soltar esse bebezinho sem bater em mim, cara, que eu vou te soltar com a mão, sem bater Caramba, grampiou, hein, cara Aí, ó, soltou, agora eu vou soltar ele aqui pra vocês verem, aqui, ó, olha lá, olha aí, ó Aí, tá bravo, é? Pera aí, pera aí, pera aí, aí, ó, agora pode ir Vai garotinho, coisa linda, cara, que coisa linda Pegou, vem cá, vem cá, vem cá, garota, pega, 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 segurou, olha o tamanho dela aqui, ó Olha o tamanho dela, pegou aqui, ó, tá presa Vem cá, garota, vem cá, garota, vem cá, garota Nossa, que lapa, cara, de Aruanã Que lapa, meu irmão, que lapa Tá levando pra corredeira, sai da corredeira Vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, menina, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, sai do pau Aí não, aí não, aí não Nossa, cara, que coisa mais linda Ai, vem cá, menina Caramba É grande, cara, é grande É grande Olha só, cara, ela tá ali Vou ter que descer Não vai ter jeito, vou ter que descer com ela Vou ter que descer com ela, não consegui trazer aqui É muito grande É muito, muito, muito grande Vem cá Olha lá Vem cá, vem cá Vem aqui Vou ter que descer da Vou ter que descer do caiaque Vou ter que descer do caiaque Pra poder firmar ela Senão ela vai me levar lá pra baixo, no meio da corredeira Aí Olha que coisa mais linda na água, esse bicho Olha isso, gente Olha que coisa mais linda Tá ali Agora ela tá ali Agora ela tá ali Deixa ela quietinha Deixa ela quietinha Vamos descer do caiaque Aí Vem cá Vem cá, garoto Vem cá Vem cá Vem cá É isso Não, pra cá Pra cá Pra cá Pra esse lado aqui Pra cá, garoto Pra cá Pra cá Vem cá Olha que coisa mais linda, cara Olha que bicho lindo Olha que peixe mais lindo Chega a ser meio esverdeado Que coisa mais bonita de se ver Olha isso Olha isso Não tô nem preocupado se vai escapar ou não Mas eu quero mostrar ele na água Olha a coloração desse cara Que coisa mais linda Olha Olha isso Olha que coisa linda Vem cá Olha Que coisa mais linda Olha Deixa eu colocar ele de lado aqui Olha isso Olha esse peixe na água Olha que coisa linda, gente Olha isso Uma das coisas Um dos peixes mais bonitos De todos De todos Show de bola, galera Olha aí Vamos pegar ele aqui Deixa eu pegar ele com alicate Aí Aí, garoto Olha só Olha o tamanho desse cara Mais pra trás um pouquinho Aí, garoto Lindo, né, parceiro? Show de bola Lindo, né, Val? Olha aí Olha que coisa linda, Val Que coisa linda Olha aí, ó Com ela, Val Tá pegando tudo hoje, hein? Vamos, vamos soltar É linda, né, Val? É linda mesmo Cara, que coisa linda Vai Fica aí, garota Fica aí, nós vamos te soltar Olha, já tá querendo ir embora Ela fica virando o olho Pra um lado Pra um outro Ó, ó Ó, ó Ó Ó, ó Ó, tá Ela passa aqui, ela passa Não dá um raio Vai Ó, tá indo pra trás Vamos deixar ela não No remancinho Igual você tá aqui, ó Ó Agora foi Agora vai Agora vai, ó Ó Virou sua amiga, ó Virou minha amiga, aí, ó E o bichinho de estimação, Val Cara, que lindo O negócio dela, aí, ó Coloca embaixo d'água aí Pra mostrar ela, Val Pode mergulhar Show de bola, meu irmão Foi lindo, cara Ó, foi pro fundo, agora Foi embora Viu só, cara Essa isca supera aqui É um dos meus showdowns Claro Que nesse kit Ela vem nessa cor específica Que foi uma cor São cores que a gente achou Mais coringa Ou seja Aquela cor que vai funcionar Em diversas situações Mas é logicamente Que você tem Adquirindo esse kit Você vai ter uma base bacana De trabalhar com todas essas iscas E agora Vamos pra Krypton 90 Que é uma das iscas Assim que Preferidas E umas iscas Que eu tenho usado muito Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada Vamos lá pra Tocantins Ver essa isca E depois nós vamos Pra outros lugares com ela Se liga Caramba, eu distraído aqui Cara E ele veio com força Nossa Caramba, cara Que pan... Nossa Que pancada, cara Tava distraído Que ele juntou Bonito, cara Bonito, bonito 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 Bicho aí dentro Aí Engoli o charotô A isca mesmo Isso aqui que eu falo C Vem cá Aí Aí galera Mais um no final do dia Charotô Mais um azulão É muito Que bonita Que bonito Vai embora Vai Vai Chuva Precisa molhar Calma Calma Nossa Vem cá Garoto Linda Cara Linda Que pôr do sol Linda Olha quem tá aqui Vem cá menina Olha aqui Caramba Cara Que voracidade é essa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caramba Desse lado Cadê ela Cadê ela Deixa eu ver onde ela foi Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Garoto Vem cá Olha Vem cá Vem cá Vem cá E aí, garota. Olha aí, garotão, lindo. Vou soltar ela aqui. E aí, vai embora. Vai embora, show de bola. Vai pegar aí, vai pegar aí. Pegou aí. Parece que ele vem acompanhando de lá, né, cara? Aí, pegou aqui. Olha que força, cara. Ó, ó. Caramba, meu irmão. Bonito, cara. Que lindo esse aqui, ó. Vem cá, garoto. Ó. Rapaz, que força. Nossa. Parecia que ele tava atrás da pedra, só esperando passar de novo. Vem cá, garoto. Olha. Vem cá. Vem cá. Vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho, com calma. Aí, garoto. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, menino. Vem cá. Aí. E aí, garoto. Aí, Emerson. Bonito, né, cara? Olha só, galera. Que lindo, ó. Olha só que lindo, ó. Olha que peixe bonito. Todo cheio de pinta, empaca. Olha a coloração do rabo. Muito bonito. Muito bonito, muito bonito mesmo. Vamos soltar ele. Vai lá. Vai embora. Pegou. Pegou e correu. Ô, garoto. Vem cá, vem cá, vem cá. Uhul. Linda. Ah. Caramba. Pegou meio na linha e no snap e arrebentou, cara. Não acredito. Pegou. Uhul. Escapou. Ó. Pegou. 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 Pegou, garoto. Caramba, meu irmão. E agora? Pronto, nós vamos. Ah. Vem cá, garoto. Ui, tá aqui. Deixa eu trazer mais perto. Deixa eu trazer mais perto. Cara, olha a corredeira que é isso. Nossa, é muito grande. É muito grande. Eu achando que era pequena, cara. É muito grande. Nossa. Enroscou nas duas. Enroscou nas duas agora. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora enroscou nas duas. Deixa eu soltar. Ui, olha só. Deixa eu soltar mais um pouco da linha aqui. Pronto. Aí. Deixa eu trazer ela aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá. Olha o tamanho dessa jatoarana, cara. Olha o tamanho desse bicho. Eu vou ter que remar para lá. Senão eu vou perder a jatoarana. Vou perder a vara. Vou perder todo mundo. Então tem que jogar lá para aquele cantinho lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E o Isaac está lá, cara. É, mas pescaria de jatoarana é assim. Não tem outro jeito. Já sei. Vou soltar a linha dos... Vai embolar as duas. Pra cima, garoto. Pra cima, garoto. Pra cima. Pra cima, garoto. Pra cima. Já soltou um. Vai. Pra cima, garoto. Vamos pra cima. Vamos pra cima, garoto. Vamos. Aí. Essa aqui soltou. Então tá mais fácil agora. Mais fácil, hein. Aí. Dei mais linha pra ela. Vamos ver se eu consigo trabalhar agora melhor. Ó. Aí não. Aí não. Caramba. Olha só o sufoco que é isso aqui. Olha só o sufoco que é isso aqui. Ó. É muito forte, cara. É muito forte. Ali, ó. Aquela entradinha ali. Se eu chegar ali, tá resolvido. Se eu chegar ali, tá resolvido. Vai. Vai lá, garoto. Vai. Vai. Devagar. Isso. Sem... Sem me forçar muita barra. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu consigo parar. Aqui eu consigo parar um pouquinho. Aí. Aí. Pera aí. Vem cá. Um, ó. Vamos ver. E mais um pouco. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Agora mudou a briga. Agora mudou a briga. Deixa eu amarrar o caiaque aqui. Cara, que monstra. Que monstra. Que monstra. Que monstra. E ó. Aqui é corredeira pros dois lados, ó. Corredeira pra tudo que é lado. Não tem jeito. Vem cá. Vem cá. Agora ela também já cansou um pouco. Ui. Pegou bem na beirinha da boca dela. Vem cá. Vem cá. Cansou, né? Ah, que bom. Que bom, hein? Cansou, hein? Aí, garota. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, garota. Pegou só na perninha de grilo aqui dela, ó. Vem cá. Vou mostrar o tamanho dela aqui pra galera. Olha só o tamanho dela. Só tem monstra, gente. Olha só. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse bicho. Olha isso. Olha só. Vou abrir mais as pernas ainda. Olha isso. Gigante, ó. Olha isso. Vamos soltar logo. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Aí, ó. Vai. Vai embora, vai. Coisa linda. Uhul. Então, pessoal. Esse é o Kit Gold. Nós estamos lançando ele nesse dia aqui no canal. E no link que vai estar na descrição ou no link aqui abaixo, você vai poder comprar esse Kit Gold com super desconto e detalhe. Vai receber um brinde também. Eu ainda não tenho informação de quantos kits vão estar disponíveis com esse brinde especial. Mas corre lá e garanta o seu. Você imagina, você ter um Kit desse na sua caixa de pesca, já vai te suprir a necessidade de várias e várias pescarias que você tem feito. Isso aqui, gente, não foi pensado na parte comercial. Foi pensado na parte prática, na parte de eficiência, na parte de fazer com que o pescador, de maneira geral, tenha uma certa economia. Por quê? Porque você não vai estar precisando sair comprando iscas aleatórias. Você vai ter um Kit que vai funcionar muito bacana em diversas situações, em diversos lugares para você. E pessoal, vou falar mais uma coisa para vocês. Na descrição do vídeo tem um link que você vai conseguir comprar essas iscas com preço especial, tá? As iscas vão sair direto das iscas CMC com um brinde. Só que esse brinde é só para os primeiros que comprarem as iscas. Aproveita isso. Por quê? Porque eu também não sei qual brinde que é, mas se vem da CMC é coisa boa. E ó, chegando as iscas na sua casa, você vai postar uma foto com ela, vai me marcá-la no Instagram e nós vamos compartilhar. E cada peixe que for capturado, eu quero saber de vocês como foi, manda um comentário, posta, marca a gente no Instagram, a gente vai estar repostando, ou marca a gente aqui no YouTube, a gente vai estar divulgando isso. Por quê, pessoal? Porque eu achei fantástica essa ideia da CMC, justamente por quê? Porque você vai poder ter aqui ó, num kit de 5 iscas, tudo que você precisa para fazer uma pescaria de sucesso. E não é história de pescador e nem papo de pescador, porque vocês viram a quantidade de peixe que foram capturadas. E o detalhe, o mais legal de tudo isso, eu já recebi dezenas e centenas de fotos, de postagens de pessoas que pescaram com essa isca e deu certo. corre lá na descrição do vídeo, está o link lá. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, fiquem com Deus!